Então, me conta aí, vamos, acho que dá para a gente começar, o pessoal já está entrando, já está um tempinho, já está um tempinho aí, eu acho que a pergunta que não quer, o pessoal sempre me pergunta, como é que eu trabalho no AML? Me conta um pouquinho sobre a tua rotina, assim, como é que é o trabalho, como é que funciona? Assim, pessoal, uma das coisas que eu quero até já falar para vocês e não é desmotivar, o AML precisa, em primeiro lugar, ter carteira de motorista no mínimo B, porque a gente dirige as viaturas, a gente dirige o rabecão e a gente está direto, na lida e tudo, então, uma das coisas que a gente precisa e quem está na live aí, se prepara, Carteira de motorista nível B, isso é imprescindível E dá tempo Dá tempo Isso é verdade, e pode ser a carteira naquele período de espaço de... não é experiência, como é que fala? Que o pessoal... Aquele primeiro ano que você ainda... Temporária Isso, a temporária, pode ser temporária, gente, desde que você não cometa nenhuma infração, tá? Então, é aquela coisa, nós, assim, nós auxiliamos, né, o médico e os peritos de local de crime tem, aqui em Santa Catarina, tem os auxiliares criminalísticos, tá, pessoal? Então, é aquela coisa, nós auxiliamos também os peritos no local de crime, porque algumas vezes vai só o AML e o perito, né, de local E precisa manipular o corpo, precisa virar qualquer... vamos supor, eu e a Aline estamos num local, a Aline pede pra mim, ó, Luana, dá pra você virar, pra me ver a lesão, alguma coisa, então Você tem que estar ciente de que desde o local de crime até lá dentro da sala de necrópsia, você vai ter contato com aquele corpo, né? E a gente também auxilia o médico... Oi, pode falar Eu só queria falar pro pessoal que tá no live, tem um botão, desculpa te interromper, tem um botão aqui embaixo, do lado dos comentários, tem um ponto de interrogação Quem quiser fazer pergunta, clica naquele botão e escreve a pergunta, que no final a gente vai fazer as respostas dessas perguntas Isso Ele fica passando e aí a gente não consegue enxergar, e ali fica... Beleza Ele pode continuar Não, e daí assim, ó, a partir do momento que você entra dentro da... quando a gente pega o corpo, a gente, por exemplo, coloca o... a gente carrega, né, coloca, né, dentro do rabecão aquele corpo Na maioria das vezes, por exemplo, tem muitos locais onde tem só um AML, né, Aline, são poucos os lugares que são dois AMLs que fazem o trabalho juntos, né Então, é um AML, mas a gente sempre tem o apoio da polícia militar, polícia civil, os bombeiros, né, que sempre estão ajudando Você chega dentro do IGP, né, ali do IML, você descarrega aquele corpo, né, tem alguns IMLs que tem maca hidráulica, outros não A maca é mecânica mesmo, é de rodinha, né, e tal Nós temos... É, aqui, ó É verdade É, então é aquela coisa, você tem que descarregar, você... no nosso IML, os AMLs fazem as fotos Tem alguns IMLs em que o médico legista faz as fotos, né, aqui em Lages, nós... nós é que fizemos as fotos, né, a gente coleta sangue, urina digital Faz FTA em caso de homicídio e não identificado e fotos, né, e a gente auxilia, a gente trabalha com as famílias, né, a gente faz toda a parte burocrática, né, administrativa Com as famílias, liberação, tudo Ajuda o médico legista na necrópsia, né, e faz a liberação pra funerária, onde a família autoriza pra determinada funerária Eu não sei se eu deixei passar alguma coisa Não, bem, bem legal Então deixa eu entender, só pra gente conversar com o pessoal, né Tá E aí, como é que acontece a identificação? Vocês coletam, então, as digitais, né? Isso E aí, como é que a gente tem que falar com isso? Isso Isso, isso, porque é assim, ó Na maioria das vezes, aqui em Lages, todo corpo que entra dentro do IML, nós precisamos coletar as digitais Porque nós temos a papiloscopista, né, e ela faz o confronto E isso também vem a família com o BO, a guia, com o BO e com a guia de perícia em pessoa, guia cadavérica, né Que, no caso, traz pra nós juntamente com o documento, um documento com foto original, não pode ser xerox, né E daí eles, a gente faz essa parte de identificação Porque não é sempre, Aline, que acontece de ter mais de um corpo dentro do IML Acontece Mas não é uma coisa corriqueira como IMLs de cidade maior, do que Lages, né Então, a gente pega e faz o reconhecimento, né Eu, assim, eu particularmente, no meu plantão, quando a família quer ver o corpo lá dentro da sala de necrópsia Eu gosto de bater foto do rosto da vítima Porque muitas vezes o corpo tá desfigurado, né, Aline? Então, aí, tendo o corpo desfigurado, é aquela imagem lá dentro do IML que a família vai ficar Principalmente aquela pessoa, né, que entra lá Então, é complicado Então, eu gosto de bater a foto do rosto E a maioria das famílias não gosta de ver Sabe, a gente tenta orientar pra que a família veja preparado pela funerária Né Aí, fazendo o confronto E a Simone sempre faz, que é a nossa papiloscopista, né, aqui da região Ela sempre faz o confronto das digitais Porque já aconteceu Olha que doideira Já aconteceu de um corpo ser pego ali no caminho das neves Eu acho que é entre São Joaquim e Bom Jardim, se eu não me engano, né Se eu não me engano E daí, a pessoa, no caso, a vítima, ela tava com uma identidade falsa E a família chegou e disse assim Não, esse não é esse nome que tá nesse documento É fulano de tal E o cara era de fora Sabe? Então, daí, bah, né, imagina Aí, no caso, o que que aconteceu? Foi passado as digitais E a Simone pediu o prontuário das digitais pra São Paulo E daí foi feito o confronto E viu que realmente aquela pessoa Ela não tava com o documento verdadeiro Porque os pais disseram Não, esse não é E Lu, me diz uma coisa Oi Isso é uma pergunta também que o Paulo me pergunta bastante E eu acho que também eles têm essa curiosidade em relação ao AML Como é que tu lida, assim, o teu emocional com essas questões, né Porque é um trabalho que além da gente ter do AML Além de lidar com as questões que o perito lida Que é do local de crime Sim Da vítima O AML, ele vai auxiliar com a hipropsia propriamente dita, né Sim Ele vai aprimorar, né Vai fazer todo o exame ali junto com o médico legista E ele também tá com as famílias, né Que é uma questão emocional bem delicada ali naquele momento do óbito da vítima Sim Como tu lida com isso? Como é que as perspectivas do trabalho? O que que tu pode dizer pro pessoal que tá pretendendo entrar nesse caso? Ó, é uma das coisas que eu vi a live tua e do Vitor E uma das coisas que eu levei pra vida, vamos dizer assim, né É que nem o Vitor falou É impactante você falar dessa forma Mas é um... é a real, tá Você tem que... É... lidar com aquela vítima Como um objeto de trabalho De... de estudo ali junto com o médico Por quê? Porque nós temos que dar uma resposta à família A família quer saber do que que ela morreu Ou qual foi, o que que aconteceu Né, então assim Eu, Luana Quando eu tô fazendo as fotos daquele corpo Eu sempre olho Eu não olho muito pro rosto Tá, é uma coisa assim minha Né, eu não olho muito pro rosto Eu tento lidar como um objeto de trabalho Né, claro Que é... pra muitos Falar objeto É complicado, né, Aline Mas... é... Alguém tem que fazer esse serviço E eu escolhi Ir pro IML Realmente é mais... é mais... Te... te deixa um pouco mais ativiada Isso Pra estar aqui um pouco Tá, tá, tá Profissional Isso Uhum Então é aquela coisa Eu fico, né É... ali Fazendo tudo o que precisa Mas o rosto eu não olho Eu não olho tanto pro rosto Sabe? Não olho mesmo Porque é a minha forma De... De não gravar Entendeu? Sabe? Assim, não... Não sei se é certo É errado, sabe? Mas é a minha forma De não gravar Aquela fisionomia Isso E a questão Porque na verdade Como é que nós A gente vai fazer esse tipo De trabalho Você tem que ter um certo Tipo de empatia E humanização É Verdade Serialmente E é isso É E com a família O quanto tu lida com isso O que tu tem de estratégia O que tu nem vai nos contar Sobre isso, né Assim É... Eu tento deixar a família Falar o máximo Que ela pode Porque nesse momento É... Ela tá num... Como é que eu vou dizer Ela tá... Ela tá transtornada Tem uns que vêm E não expressam Nenhum tipo de sentimento Mas desabam Depois Tem outros Que expressam Sentimentos demais Então a gente tem que Saber lidar com isso E tem uns Que extrapolam Sabe? Quando chega A extrapolar Aline É... Eu... Eu... Por exemplo O meu tom de voz Quem me conhece Sabe Que o meu tom de voz É estridente Entendeu? Então assim A Luana É... Só... Eu falo um pouco mais grosso E um pouco mais alto Mas não que eu tô desrespeitando Mas eu acho que naquele momento E não é assim Gritar Não é nada Sabe? Mas tem momentos assim Que eles É que eles querem extravasar De alguma forma Tem uns que te pedem abraço Sabe? Tem uns assim Que de alguma forma Eles querem abraçar A primeira pessoa que veio E nós somos Uma das primeiras pessoas Que teve um contato direto Com o corpo Então A gente fica meio assim Sabe? Eu tento lidar Da melhor forma possível É... Eu já falei várias vezes Que quando acontece de... É... Acontece... Quando acontece Um... Um episódio assim Com um adulto jovem Me impacta muito Porque eu tenho um filho De 25 anos Então pra mim É complicadíssimo Mas Eu tento Ficar na minha Tento levar Na melhor forma possível Porque se eu pirar O meu cabeção Em relação ao meu filho Meu filho não tem vida Né? Porque se ele der um passo Pra fora Eu já acho que já vai Cair um meteoro Na cabeça dele Né? Então Pode ser loucura Né? Mas É... Até que muito No nosso trabalho A gente vê Muitas questões De violência Né? A gente acaba levando Isso para a nossa vida Né? É A gente acaba criando Alguns medos Assim, né? Aham Pelo que a gente Viu No dia a dia É Até teve uma pergunta Agora que eu olhei Aqui pro ladinho E eu vi que alguém Comentou ali Ah, que tipo de Extrapolação Às vezes eles Querem brigar com a gente Entendeu? E assim Eu tenho 1,58m Gente Eu sou um Toquinho de Amarra-bode Às vezes Às vezes Eles acham Que eles Que eles Podem brigar Né? Uma vez Uma pessoa Foi indelicada Comigo Uma vez E Eu Eu falei Pra essa pessoa Que eu iria Chamar A polícia Que eu iria Chamar a polícia Militar Pra dar a voz De prisão Pra ele Pra Né? Aquela coisa Né Aline? Porque Você tá no teu Local de trabalho Mas Foi uma única vez Fazia dois anos Que eu tava no IGP E eu posso dizer Que naquele momento Eles não querem Lembrar de você Eles não querem Gravar você A tua fisionomia Porque se um dia Eles te verem Fora Ou eles vão Fazer que não te conhecem Ou vão vir te abraçar E já aconteceu isso Comigo na rua Então é complicado Né? Ana Eu acho que isso é uma questão Bem interessante De conversar Porque assim Cada pessoa No momento de dor Ela extrapola De uma maneira Diferente Sim Outras ficam Tristes Outras ficam Por raiva Sim Outras ficam Quietas Então é muito Importante Saber que Nesse cargo Você vai ter que lidar Com vários tipos De emoção Família De pleno Tanto raiva Quanto tristeza Verdade Até uma seriedade Uma apatia Né? Tem pessoas que ficam Apáticas Né? Sim Nenhuma resposta Ficam apáticas Então são diversos Tipos de reação E você como funcionário A gente está lidando Com tudo isso Tem que ter Então essa Para poder lidar Com essas situações No teu trabalho Isso Verdade A gente tem que ter Um Pelo menos assim Eu acho Que o que me ajudou Né? A ter A não Trazer As coisas Do IGP Para casa Foi a época Que eu trabalhei Em hospital Isso não quer dizer Que a pessoa Que tem Que vai fazer O concurso Tenha que ter Algum tipo De De experiência Na saúde Não é isso Tá? Mas você A pessoa Que quiser Fazer o concurso Já tem que começar A trabalhar isso Porque como a gente Lida com Diversas pessoas Inúmeras E uma das coisas Até que a Lini Já comentou Obrigado Tati Ela chamou nós De linda Tá? Obrigado Tati Então assim É Nós somos Mas é assim Como a gente sabe Que a gente lida Com várias pessoas De todas as classes sociais Independe A gente tem que A gente tem que Tentar ver o melhor E que nem eu tava falando Como eu trouxe A bagagem Do hospital Eu trabalhei Na UTI Na ala de queimados Era muito tenso E a gente lidava Diretamente com as famílias Eu acho que isso Me ajudou Sabe Aline Mas Isso não quer dizer Que você Que trabalha Numa firma Privada No financeiro Não possa fazer O concurso Para auxiliar De medicina legal Você pode Tá? Você pode É só você começar Trabalhar Isso 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 É verdade Sim E eu optei Vim Aham Não E eu optei Algumas pessoas Eu em várias lives Que eu já fiz Para os meus alunos Uma das coisas Que eu digo É o seguinte Eu vim para o IGP Para ter qualidade de vida Tá? Ponto E a maioria Me pergunta Tá? Mas qualidade de vida Como assim? Gente No IGP Nós aqui Nós temos uma equipe De auxiliares De medicina legal Que nós fizemos Plantão Sobre Plantão 24 por 72 Né? E nós temos Tempo Eu tenho tempo Para mim Na saúde Eu não tinha Porque você vive O tempo Todo trabalhando Né? Hospital Ainda mais O pessoal Oi Aproveita 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 Conta um pouco Mais dessa questão Do plantão Como é que funciona Para nós Tá Só para finalizar Então assim Eu trabalhava Eu trabalhava muito Eu trabalhava muito E quando Eu vim para o IGP Eu fiz o concurso Por fazer Eu queria ver Como é que estava O meu nível de conhecimento Porque eu sempre fui Uma pessoa curiosa Eu sempre fui de ler Tá? E pessoal Tem que ler Pessoal Tem que estudar A Aline Tem a mentoria dela Qualquer coisa Vocês fiquem ligados Tá gente? E daí assim Eu já sabia Que era 24 Por 72 Eu sabia Que era expediente Sobreaviso Que era trabalhar 8 horas E ficar de sobreaviso Dependendo da quantidade De colegas Trabalhando Quando eu vim A gente entrou No plantão Né? Que nem Florianópolis Se eu não me engano Joinvilho Acho que Blumenau Também Eu não tenho certeza E eu tinha Eu trabalhava 24 horas Daí você tem que ficar No local Tá? E ficava 72 horas A toa Gente Entendeu? Assim Eu tirava pra mim E aquela coisa É Eu preciso disso Mas 24 horas 24 horas O IGP Como é que funciona? Ficamos lá Nós temos alojamento Tá? E nós ficamos lá Dentro do IGP Dentro mesmo Tá? Até numa das Numa das Como é que é? Das Numa das Enquetes Que eu fiz E tal O pessoal Perguntando Eles perguntaram Como é que era Até eu coloquei Uma fotinho Do nosso alojamento Tá? Daí É É É É Eluana porque não tinha, eu não tinha vinho, entendeu? Eu não tinha vinho, porque senão eu estaria te acompanhando o que que tu acha que a gente responde perguntas? Excelente a gente pergunta e a gente já passou um vídeo, então eu acho que as dúvidas já vão se aliar todo mundo sim, sim, pode colocar ali que a gente vai tá ó o ensino superior conta pra adicionar o salário? Como? o ensino superior conta pra adicionar o salário? pergunta não pra nós não ou eu tô louca? Não não, porque assim ó até uma das perguntas que me fizeram eu acho que vai ajudar se por um acaso você acende na carreira né? Nós temos níveis, dentro do auxiliar de medicina legal a gente tem níveis o que quando você entra no IGP você começa no 1 e vai até o 8 mas se você fizer pós-graduação se você fizer alguma coisa nesse sentido, fizer faculdade ou qualquer coisa, não quer dizer que com a faculdade tu vai passar pra perito sem prestar um concurso tu tem que prestar um concurso tá outra pergunta também ali que eu vi meio por cima é o seguinte por exemplo você é concursado pelo Estado de Santa Catarina tu é um funcionário público do Estado de Santa Catarina tá é outra coisa também que eu vi se perguntar se era funcionário público mesmo não tu é funcionário público do Estado de Santa Catarina é então no caso do ensino superior só complementando o que a Luana falou o ensino superior como ela disse vai te auxiliar na progressão de carreira na promoção isso ele vai te auxiliar conta a conta na promoção mas não que tu tenha um curso superior tu vai ganhar um adicional no salário é não ele é isso até que foi bom tu ter falado porque eu não tinha lembrado desse detalhe mas parece que é depois de 10 anos que começa a acender assim como não acender que eu digo isso que tu falou né mas é por antiguidade né isso só por antiguidade tem um tempo de serviço que você promove é porém se isso mudar tu tem curso superior pode te auxiliar com a tua ação para a promoção isso é isso mesmo a única coisa que o curso superior te auxilia é profissionalmente na promoção de carreira né é é verdade e daí é aquela coisa porque dependendo da eu vou pegar o pessoal por exemplo da minha época por antiguidade né eu já tô num nível e tô na frente dos meus colegas porque eu tenho tempo de serviço no estado eu trouxe o tempo de serviço da maternidade do hospital que era também do estado da secretaria da saúde né e a idade física também a idade da pessoa aqui né então essas duas coisas fizeram com que eu ficasse em primeiro lugar na minha turma né porque tem essas coisas né daí mas vamos supor que se eu não me engano alguém eu acho que fizer tiver né ali nível superior eu eu assim eu sou franca dizer essa parte eu ainda tenho que ler muito para entender e poder explicar sabe eu acho que tu pode responder essa parte é no caso o que eu sei é o seguinte por exemplo a gente tem a progressão de carreira e aí a gente tem a progressão de carreira por tempo e por crescimento né de acordo com a lei o que acontece no IGP tá previsto né é previsto por uma lei estadual o número de vagas em cada nível cada nível de progressão de carreira e aí essa pontuação existe um número de vagas para cada nível e aí por exemplo tem 30 e são 70 pessoas que estão entrando no concurso por exemplo tá essas 70 pessoas que estão entrando no mesmo dia elas têm o mesmo de vida e aí então para ver quem está envolvendo essas 30 vagas que tem na lei as pessoas vão desempathar digamos assim por idade por escolaridade aí tem vários filhos lá que vão fazer esse desempath dessas pessoas que estão entrando junto no caso na mesma data isso quer ver veja outra vamos ver outra aqui essa aqui é que tu já respondeu né qual já é 40 horas semanais tá pessoal aí dependendo do cada mês muda a carga horária geral de 30 dias vamos dizer assim né porque é por dias úteis mas o pessoal que faz plantão é conforme os plantões no mês pois olha depende tá porque assim no começo tu não vai sozinho na ocorrência quando tu vem quando eu comecei tinha a Priscila tinha a Sirlene tinha não tem a Priscila tem a Sirlene tem o Geraldo tinha a Cleuzinha que se aposentou né Cleuzinha um beijo aprendi muita coisa com ela ela foi minha mentora então você não é jogado e vai sozinho não só que uma hora tu tem que ir sozinho e muitas vezes o GPS o MAPS ele não funciona tá dependendo do local não funciona a Aline sabe né então é interessante quando você conversar com o pessoal ou é bombeiro ou é polícia militar e civil tentar pedir pra eles te esperarem em algum lugar porque aonde pega o celular o GPS vai funcionando legal né mas as vezes a gente sabe né Aline que a gente já foi pras grotas né gente eu até hoje não conheço tudo aqui isso mesmo é bom conhecer a região é bom mas não é um perciso né não não é porque aquela coisa o importante e assim é nada como é que eu vou dizer assim é imprescindível você ter um bom relacionamento com o pessoal da polícia militar polícia civil e bombeiro até pra essas coisas porque eles vão primeiro no local né Aline eles é que vão acionar o perito ou auxiliar de medicina legal pra fazer o recolhimento daquele corpo pra ver né fazer o local de crime né no caso quando é homicídio e tudo né mas é vamos dizer assim se você pedir pra eles te esperarem em determinado lugar eles sempre estão prontos a esperar claro que no caso do perito né Aline acontece de vocês fazerem outras por exemplo furto né até me corrija tá vocês fazerem outras coisas que vocês precisam sozinhas às vezes né ou e daí o GPS às vezes também não funciona né tem tudo isso mas muito assim às vezes até a gente vai com as vítimas tem locais que a vítima vai no carro dela e ela aí a gente vai acompanhando pra saber onde é o local sim resumindo assim o jeito a gente sempre dá pra chegar né o jeito a gente sempre acaba pra chegar é verdade e que conhecer a região é importante mas não é pra ter que ser muito fácil se impedir de tu trabalhar é verdade ah vou fazer uma pergunta aqui porque a gente tem muita pergunta vai dizer oh coisa boa aqui ó pergunta pergunta sobre curso de formação tá o meu curso de formação ó o nosso o Aline tá até na live pode até dizer né nós somos 30 30 e eu não sei se foi 35 30 e poucos dias tendo aula de manhã de tarde de noite tá já vou dizer pra vocês que era aula de manhã de tarde de noite fora os plantões né fora os plantões que a gente fazia dentro do IML né então se você tava cansado ou qualquer coisa assim não não tinha tu não tinha choro né tu tinha que a gente chegava eu lembro a Aline e a gente a gente não mas é que era brabo gente olha nós nós dormíamos num quarto que nós éramos acho que 5 né Aline e a gente chegava podre da academia porque era lá era lá em Canasvieiras né Aline e daí a gente fez na Cadepol e a gente vinha dormir no IML que tinha um alojamento no IML na época né e a gente vinha podre né e as vezes acontecia e a aprendiu gente depois até eu quero brincar tá e outra coisa daí a gente vinha né dormia e vamos supor eu e a Aline tava de plantão vamos supor tá ai era uma e meia uma e meia duas horas tava no bão de sono mas babando batiu na porta ó corpo pra recolher não sei o que lá não sei o que lá gente era 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 tenso mas é importante isso aí passa passa é que é assim é não e aquela coisa né Aline a gente pegava no começo é fitas e rendas que nem minha avó dizia depois é Deus que defende você queria matar o teu colega Luana o Renan tá perguntando qual o procedimento de uma necropsia você tem como falar assim por alto como é que funciona pra nós acho que tu já comentou um pouquinho né tá no caso ali a realização da necropsia é isso acho que é isso que ele quis dizer ó vamos supor eu vou falar por mim e pelos médico-legistas que tem aqui imagens tá é interessante você ter vamos supor uma conexão com o médico tipo você conhecer que procedimento ele ele gostaria que fizesse e isso com o tempo tá você vai conhecendo o médico-legista você vai sabendo a forma como ele gosta como ele quer que abra a cavidade o tórax abdômen cabeça então assim você tem que saber depois que tu pega o jeito fica assim uma coisa automática porque assim quando eu entro dentro do IML o que que eu faço eu tiro eu faço as fotos do corpo do jeito que chegou depois eu pego e faço toda a limpeza a higienização daquele corpo tiro novamente as fotos por causa das lesões sempre tem lesões que com a sujeira tu acha que é uma coisa quando tu limpa não tem né vamos supor coleto sangue urina digitais e FTA nos casos que eu já comentei e aí a gente só faz a abertura das cavidades após vir o BO a guia a família com o BO a guia e o documento mas é aquela coisa aqui em Lages é feito assim tá a gente faz assim vindo a documentação e fazendo a parte administrativa a gente pega e né o médico como o médico também dorme ali no IML então a gente já fala com o médico e ele vem avaliar aquele corpo né fazer as anotações vê o que precisa e ele pede se você quer se ele quer que abra tórax se quer que abra tórax e crânio ou né tórax abdômen e daí ele vê né qual é a a real situação e você abre né tem as técnicas né que é importante dizer que tem alguns médicos que eles gostam de fazer de abrir o corpo e tem outros médicos que já delegam essa atividade isso isso por exemplo na maioria das vezes pela pela experiência que eu tenho nós temos nós temos o doutor Eduardo Palma que ele é cirurgião né e proctologista nós temos a doutora Aline ginecologista que ela é ginecologista obstetra daí nós temos a Tia Cris né que que é pediatra e também médica legista nós temos o o neurologista clínico que é o André Gargione então e o doutor Fernando Coruja né então é assim é o que a gente às vezes observa é que os que são cirurgiões vamos dizer assim eles na maioria das vezes eles eles tomam a iniciativa né separamento e tudo não que os outros não façam entendeu não é isso qualquer um deles aqui na nossa meso eles botam a mão na massa né mas é um procedimento que cada um gosta de fazer isso isso mas é aquela coisa o auxiliar de medicina legal ele já tem mais destreza né uma habilidade ele abre ele abre ligeirinho vamos dizer assim né já tem uma forma daí tem auxiliares que abrem por exemplo as cartilagens aqui nas costelas com o bisturi eu já gosto de usar o costótomo então cada um tem uma maneira com o tempo cada um vai desenvolvendo isso né um método né pra trabalhar isso é verdade um pouco de tudo e com o tempo tu vai desenvolvendo o teu método de trabalho né verdade show de volta eu vou achar uma outra pergunta mas enquanto isso eu queria responder uma pergunta que apareceu no chat ali que eu achei bem interessante que é sobre que é sobre o concurso então o concurso foi autorizado pelo governador 70 vagas isso quer dizer isso tá o governador autorizou 70 vagas depois dessa autorização quais são as etapas então agora vai ser então feita uma licitação ou dispensa de licitação isso vai dependendo do governo escolher a banca do concurso escolhendo a banca do concurso vai pra próxima etapa que é a comissão do concurso que são os servidores do estado que vão fazer parte dessa comissão essa comissão vai se desenvolver quais são os conteúdos programáticos e vários detalhes do edital depois que essa comissão inicia os detalhes do edital aqui sim vai sair do edital saindo do edital geralmente de dois a três meses pra prova então a gente espera aí um edital até o final do ano essa aí esse edital até o final do ano talvez provas no final do ano ou início do ano que vem essa é a expectativa aí desse concurso tá lembrando que foram autorizadas 70 vagas que dessas 70 vagas provavelmente vão ter cadastro reserva né e esse cadastro reserva aí possibilita de repente a gente ter 280 vagas em cadastro reserva se for quatro vezes o número de vagas assim como foi no concurso de perito criminal então aí gente tem uma oportunidade muito boa né de trabalho de concurso então vale muito a pena estudar por esse concurso é verdade o Renan legal né show de bola então será nessa dúvida o Renan tá te perguntando Lu a categoria B se eu não sei não sei também é é uma caminhoneta né ela não é traçada e qualquer coisa o pessoal aí me deu um grito deu um grito pra nós né né Aline ela não é traçada né é nós temos uma Ranger e duas S10 ela não desculpa não é traçada ela não é meu Deus o pessoal que pode ela porque tem umas tem uma F250 se eu não me engano que é tem que ser categoria D me ajudem povo ajudem ajudem nós mas assim pro concurso é só carteira B é só carteira B porque é a maioria das viaturas o Rabecão ele é ele é traçado tá ele é 4x4 eu não entendo grandes coisas tá povo mas tem algumas caminhonetas que que você tem que ter a carteira nível D pra poder é dirigir mas a Ranger e as duas S10 que nós temos aqui no nosso núcleo elas não são desse outro tipo aí então categoria B beleza mas pelo que eu vi no edital ali é só categoria B né daí depois se tiver que dirigir daí é outra história mas dirigir uma D né então o pré-requisito do edital é categoria B né isso até eu acho que o Rafa Rafa até comentou acima de 1500 quilos de carga categoria EC então obrigado tá querido porque é é isso tá beleza embolo vamos ver o que mais aqui olha esse aqui o Renan de novo sacos pretos onde vão os cadáveres são descartáveis são nós aqui descartamos beleza aqui Luana o Dalo perguntando como é que é que cortou o áudio como foi o teu primeiro dia de trabalho tá se tu ficou nervosa fiquei tá eu vou te dizer o seguinte eu trabalhei como contratada em 2007 se eu não me engano 2007 2008 tá não foi 2007 porque daí 2008 a Serlena entrou que foi o concurso público e eu lembro que a minha primeira ocorrência foi com uma colega né que nem eu falei pra você a gente não vai sozinho e uma senhora ela foi atravessar a rua e o e o caminhão atropelou e ela o caminhão era grande e assim ela esmagou sabe então quando eu vi eu fiquei um pouco apreensiva porque você não pode simplesmente tirar o corpo ali do local você tem que catar também você tem que juntar os restos mortais você não pode deixar nada tá então assim e pra mim foi impactante ver aquilo sabe Aline e o o o o foi o o Rafael que fez a pergunta desculpa foi o o então assim foi é foi complicado sabe mas assim é com o tempo eu fui trabalhando trabalhando e e uma das coisas que eu já comentei foi o seguinte o ser humano é cruel então você tem que estar preparado para qualquer coisa sabe a gente não sabe que tipo de ocorrência a gente vai pegar quando a gente vai no local por mais que você pegue informações você pode se impactar né e às vezes pode parecer simples e não é não é nós já pegamos que a princípio era para ser simples e nem tchum não era deixa eu ver deixa eu ver vamos aqui pede umas pessoas aqui para não repensar aqui ó Lu na prova você teve teste físico tive foi a Cristina parece que fez a pergunta né vocês estão conseguindo ver porque travou o Dalina eu acho ah deu certo de vez em quando está travandinho é travou agora mas voltou assim gente se eu não me engano são seis ou sete etapas eu vou eu vou tentar enumerar como eu lembro prova escrita eliminatória né não classificatória desculpa prova física eliminatória psicotécnico eliminatório investigação social carta de recomendação é carta de recomendação eu acho e academia eu acho que eu estou esquecendo de um toxicológico se eu não me engano também e qualquer coisa vocês você Aline me ajude porque Aline só pegou né então o teste físico é pra a Aline tá com o edital aí né aberto né tô dando uma olhada aqui isso o teste físico foi é você caminhar parece com determinados quilos por 10 metros se eu não me engano pular parado e barra eu não tenho certeza então eu eu fico na dúvida se vai ter teste físico eu acho que tinha que ter eu 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 acho que deveria ter porém o teste físico era algo atrelado a questão do IGP estar ligado à polícia civil sim oi como a gente não tô ah apesar algumas amigas mais físicas eu não sei misturar eu acho então isso vai ter desse desse cara do AML travou aí pra gente travou um pouquinho mas eu acho como a gente não é mais polícia civil que o IGP tem autonomia talvez tenha essa questão aí que talvez não tenha nesse concurso é mas quando mas quando eu é mas quando eu entrei Aline em 2010 nós já não éramos mais vinculados nós já era um outro braço da segurança pública e teve eu não não lembro se pros peritos em 2008 teve acho que teve é? acho que teve acho que teve e agora nesse nosso de 2017 daí não teve mais é o nosso eu assim eu acho que deveria ter porque a gente vai pra alguns lugares complicados e outra coisa tu precisa tu precisa ter uma força sabe um pouco no braço e tal porque nem sempre vão te ajudar né então você tem que criar estratégia estratégias pra poder colocar aquela caixa dentro do rabecão né então não sei pode ser que não mas o pessoal qualquer coisa pessoal se preparem pra que tenha porque se não tiver vocês ganham isso aí eu também fico na dúvida sabe Lu porque assim apesar do caso exigir essa capacidade física sim então isso pode talvez pesar nessa comissão que vai fazer esse edital aham não existe obrigatoriedade do teste físico porque nós somos autônomos agora e não ligados à polícia civil entendi então se o órgão entender que a necessidade de testar a capacidade física isso vai vir no edital né entendi nosso edital tá muito antigo a gente tá se baseando em 2010 né então difícil a gente dizer alguma coisa agora então acho que é isso aí que tu falou vão se preparando fisicamente o máximo que vai acontecer é não ter essa etapa daí vocês vão ficar no lucro exatamente a volta a Shirley perguntou como lidar com o medo inicial que tipo de medo Shirley porque assim hãn tem medo de começar a trabalhar lidar com a morte com as vítimas eu imagino que seja isso né não mas é mais ou menos aquilo que a gente conversou né é te prepara te prepara você vai se sentir inseguro vai ter momentos que tu vai chorar tá assim por não ter feito determinada coisa por ter esquecido somos seres humanos gente a gente não é perfeito né então assim vai ter momentos que tu vai querer arrancar os cabelos né mas é aquela coisa a pressa é inimiga tá a perfeição só que quanto mais você fizer determinada coisa melhor ficará né nunca deixem de estudar e pensem que é teu objeto de trabalho você precisa dar uma resposta pra aquela família então é sempre pense por esse lado pensa que você poderia estar naquela situação e tu iria querer que alguém te desse uma palavra de conforto não necessariamente uma palavra em si mas que te tratasse bem sabe a gente tem o estereótipo o funcionário público tem aquela coisa de dizer que as pessoas dizem que funcionário público não trata bem as outras e não é assim gente vamos tentar olhar por esse lado né pelo menos eu eu sempre penso isso sim bom o papo tá maravilhoso eu até acho que assim a gente teve muita visualização muita pergunta não vai dar tempo de terminar acho que a gente podia de repente fazer uma outra live no teu insta daqui uma semana se tu quiser ou e até qualquer coisa Aline sabe o que que nós podia fazer parece que o instagram ele ele te proporciona colocar mais de uma pessoa puxar a Aline de chapecó sabe pra gente conversar porque a minha realidade às vezes não é a mesma da Aline e é interessante a gente falar sabe com o pessoal sobre isso porque cada local tem a sua eu convidei ela eu convidei ela e a princípio a gente ia fazer na semana que vem se tudo der certo se a gente fizer na semana que vem a gente te chama pra te participar também show show não tranquilo a gente faz o seguinte pode ser mais de uma hora não sei porque eu tô eu tô em dúvida e eu queria salvar queria que desse aquele mesmo problema que deu na live de terça-feira que a live acabou e a gente não conseguiu salvar a live é então a gente vai fazer a seguinte semana que vem a gente vai fazer uma live com a Aline que é auxiliar médico legal lá de chapecó e nós vamos chamar também a Luana junto dá pra fazer com mais pessoas a Luana falou nós vamos chamar a Luana também é tipo assim até se tu olhar aí Aline desculpa tinha que te cortar eu acho que se você apertar não sei em qual lugar aí no celular tipo veja se tem essa opção aí agora só pra ver mas não chama ninguém né aí isso daí fica tranquilo que a gente pode fazer e tal né isso beleza e aí a gente faz isso semana que vem nós vamos divulgar tanto no meu instagram quanto no teu quanto no da Aline sigam a arroba eluanap001 sigam a Alinex Alinex né é Alinex 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 se tu tiver aí coloque aí por favor sai do seu nome e aí a gente vai fazer uma live só de respostas perguntas né que daí vai ser bem bacana assim pra gente poder dar conta dessa demanda de perguntas porque tem muita pergunta interessante sobre o canto né sim tem mesmo e qualquer coisa ó é arroba linex isso isso é linux Alinex Alinex e deve ser isso linux e a simpsons diz ela segue o simpsons é linux kaká tá ela tá aqui querida tô com saudade tá ela tá ali e é aquela coisa é sigam ela também que ela também mostra bastante coisa da nossa realidade né é uma coisa só que eu quero falar pra vocês é o seguinte não é aquele glamour é linux isso não é aquele glamour tá mas a gente como ser humano tenta melhorar pra não ser tão deprimente tá porque é só em CSI Miami New York NCIS que o tudo acontece num episódio né Aline é e outra coisa né Lu eu fico muito feliz assim de tá compartilhando isso com vocês porque é muito importante a gente ressaltar que vocês são mulheres nessa profissão né e tem que amar esse trend daí né a gente ama o que a gente faz a gente tem que transformar isso no nosso trabalho profissional né apesar da gente lidar com essas questões emocionais da família e tal vocês tratam a vítima como o trabalho né que essa habilidade é uma habilidade que qualquer um que quiser que gostar do trabalho pode desenvolver né no começo pode ser difícil mas todo mundo pode desenvolver essa capacidade né então eu só tenho a agradecer assim a tua participação eu agradeço muito tu tá de coração aberto poder falar assim abertamente sobre tua rotina as suas atividades né eu admiro muito teu trabalho teu trabalho e dos colegas né que vai ser um trabalho muito importante pro nosso órgão e a gente aí vai construir umas parcerias bem legais se Deus quiser se Deus quiser a participação ter aceitado o convite a falar um pouco mais sobre esse cargo que é muito bacana e que é muito importante pro nosso órgão a estrutura eu acredito que a estrutura do nosso órgão tá baseada nesse cargo né se a gente não tiver bons profissionais AMLs o IGP não existe é verdade e fico muito feliz por tu tá aqui compartilhando com a gente esse momento obrigada agradeço o convite eu fiquei tão feliz tu sabe né Aline eu até comentei contigo fiquei feliz lisonjeada né porque eu eu tô tentando é é passar um pouquinho e representar um pouquinho né dos AMLs aqui de Santa Catarina eu só quero responder duas perguntas que eu vi é o seguinte a carta de recomendação é é uma carta que algum delegado algum juiz alguma pessoa algum perito criminal é dá te recomendando tá é foi mais ou menos assim que aconteceu comigo que aconteceu com os colegas tá é e outra coisa é se tem como conhecer as instalações do IML é a gente tem que pedir por ofício essa autorização não é assim eu vou mostrar né então a gente tem que pedir autorização se por um acaso o gerente o corregedor né o diretor eles autorizarem beleza mas se não a gente não pode né assim às vezes a gente mostra um pedacinho né mas a gente não mostra o total é porque tem toda a questão da integridade da vítima né tem tudo isso envolvido por isso essa dificuldade também de expor tanto né que a gente tem que pensar que por mais que a gente tenha curiosidade desse assunto tem uma família que tá sofrendo ali tem uma vítima né tem outras coisas envolvidas ali né sim claro que poderia mostrar a instalação em si que nem sem nada vamos dizer assim mas a gente precisa de uma autorização né a gente não pode expor o órgão né então é por causa disso que algumas vezes eu mostro o rabecão a Aline mostra o rabecão a gente mostra um pedacinho da mesa sem nada assim só um né então a gente faz aos pouquinhos pra poder ajeitar se o corregedor deixar eu mostro tá eu mostro um pouquinho vamos pedir pro corregedor vamos pedir pro corregedor em relação a essa carta de recomendação eu queria só fazer uma observação porque eu disse assim esse concurso que pediu a carta de recomendação ele é de 2010 isso muitas coisas mudaram de 2010 até agora sim elas são os concursos públicos eu aposto tá que vai ser muito difícil ter essa etapa hoje em dia tá então eu acredito que essa etapa não vai ter nesse próximo concurso de carta de recomendação porque hoje em dia existem etapas bem objetivas entendi e essa carta de recomendação é uma carta que é uma etapa que talvez não seja tão objetiva então assim a minha aposta 90% digamos assim de possibilidade de não ter essa carta de recomendação como uma das etapas do próximo concurso vamos postar um vinho não, não mas é o que tu falou é brincadeira pessoal mas é o que tu falou realmente tem fundamento porque era uma coisa daquela época passaram-se 11 anos bem dizer então é tudo muda uma das coisas que tu comentou até quando nós estávamos falando pelo WhatsApp é que poderá ser pedido coisas específicas sobre medicina legal criminalística conforme os concursos pelo Brasil que está ocorrendo para auxiliar de necrópsia auxiliar de medicina legal isso é isso aí até eu conversei com uma das colegas de vocês que eu falei na live terça-feira eu fiz uma tabelinha eu estou melhorando ela porque eu fiz ela bem grosseira então semana que vem eu estou melhorando ela para semana que vem postar o link na minha bio lá e aí essa tabela que eu estou fazendo tem todos os últimos concursos dos 10 anos de últimos concursos de todos os estados do Brasil para e aí lá tem todos os conteúdos programáticos quais as bancas e qual ano foi o concurso e aí para quem tiver interesse semana que vem eu vou colocar na minha bio lá do Instagram para vocês acessarem de maneira gratuita para vocês terem uma noção do que pode cair nesse concurso porque muita coisa muda nesses 11 anos muita coisa mudou então provavelmente a gente vai ter um conteúdo programático mais extenso e com outras disciplinas que não as que caíram em 2010 e outra coisa pessoal português estudem português Aline é português estudem noções de informática fotografia eu acho que fotografia informática é batata né Aline sabe o que que eu aposto eu vou fazer uma aposta aqui tá fazer uma aposta que é a que eu estou fazendo tá geral vai cair direitos então vai cair uma situação de uma maneira geral isso caiu pro nosso tem administrativo constitucional penal e processo penal eu acho um pouquinho de cada um vai cair pouca coisa um pouquinho de cada um português ah isso é é raciocínio lógico é acho que isso vai ser geral tá específico vai cair anatomia e fisiologia ao meu ver é verdade criminalista ensina legal fotografia e biossegurança é eu aposto isso aí eu não duvido sabe porque assim ó desses aí o não caiu pra nós assim específico a parte de medicina legal mas na anatomia e fisiologia tu tem que tu tem que saber o básico sabe porque vai ter muitas lesões que são específicas de cada local e tu tem que saber sabe então é isso e hoje em dia hoje em dia não tem como ter um concurso pra MEI sem ter medicina legal sim eu acho assim bem incoerente fazer um concurso sem medicina legal é uma coisa pessoal é tenham ciência do seguinte nós somos os olhos do médico legista em local de crime o AML é o olho do médico legista nós é que trazemos a informação de como estava porque algumas vezes o perito não pode conversar logo em seguida com o médico legista ele tem uma outra ocorrência ele está sendo acionado pra outra ocorrência o AML é o olho do médico legista no local de crime é e tem essa coisa da tanatologia também tem tu precisa saber do tempo da morte dos sinais tem os sinais que o corpo está apresentando tempo de morte né é pra auxiliar naquele local e até pra conduzir os seus trabalhos sim 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 porque é aquela coisa se tu pega um avançado está de decomposição quem mexe é tu quem mexe é o auxiliar de medicina legal 3 mil pessoas ficam a 30km de distância né Aline e o perito que também está mas o AML ali é que vai manipular aquele corpo é o guerreiro é o guerreiro né não está muito bom mas eu estou correndo de medo disso aqui a gente não não então qualquer coisa não está certo já passou 3 minutos semana que vem semana que vem a Aline já está sabendo a Aline já está sabendo a gente vai combinar vamos fazer um grupinho no whatsapp vamos combinar sim e essa live pra quem está vendo vai ser só de perguntas e respostas desde o começo da live a gente vai responder perguntas faça uma lista faça uma lista teve um vou tirar aqui os printas dessas perguntas isso e aí a gente já vai respondendo não, beleza tá então tá muito obrigada de coração obrigada querida obrigada agradeço obrigada pelo teu trabalho de IGP que é muito importante obrigada nosso trabalho nosso trabalho tá com certeza fiquem bem um beijo granditão um beijo pessoal fiquem bem tchau 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 beijo 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 Obrigado.